Eu vou te falar agora que você fez a coisa errada o tempo todo sobre a boba viária E se eu te falar que não precisa de remédio para curar a boba viária nas galinhas E você envene com a galinha de remédio, acabando que até prejudicando as galinhas Às vezes por conta que você vai estar dando aí medicação sem necessidade nenhuma Vê comigo, veja esse vídeo até o final e tire suas dúvidas através dele agora É verdade pessoal, não é para chamar a atenção Boba viária, para ser curada, não precisa de remédio Boba viária também é conhecida como gobo de caroço, como pipoca, como verruga Uma coisa, não é crua que eu vou falar aqui diretamente Agora você precisa assistir o vídeo até o final para entender direito isso daí, viu? Quando a boba contrai o vírus É através da picada do mosquito Não passa de uma ave para outra, é picada de mosquito Por isso que a incidência dessa doença geralmente é no tempo de chuva Porque tem mais mosquito no ambiente Não é qualquer mosquito também Ocorre que quando a ave contrai o vírus e assim quando ela não é vacinada A ave começa a aparecer os carocinhos nas áreas que não tem pena Caroço em área que tem pena não é boba viária Já descarta essa possibilidade Acontece isso daí E o pessoal toma e taca remédio E toma remédio, e toma remédio E aí, misericórdia Acaba que intoxica as galinhas Pode ser vitamina demais, intoxica Remédio demais, intoxica Principalmente um mito que o pessoal tem na cabeça Que meu Deus do céu Que é dar a dosagem dobrada Achando que vai Dobrar o resultado Não Medicação é a dosagem certa Nem mais, nem menos Segue aí a bula Lê a bula, é muito simples Mas como é que a boba viária é curada se não der remédio? Vê só Com 21 dias Geralmente O sistema imunológico da ave Ele naturalmente Ele cria o anticorpo Para combater o vírus Da boba viária É natural Quando a gente vai auxiliar O tratamento da boba viária É da seguinte forma Vou pegar uma pintinha aqui Vamos supor Peraí minha filha Calma Fazer mal pra tudo A gente vai pegar uma ave dessa E vamos supor que ela está cheia de verruga Pessoal O que Acaba Levando a ave A morrer Por conta da boba Não é A doença em si Observa que tem ave A ave quando está bem Com o sistema imunológico Bem bom Bem saudável Quando ela está com o sistema imunológico alto As biboguinhas Bem pequenininhas Não faz nem efeito Quando ela está com o sistema imunológico baixo O efeito Ele é bem alto E fica muito feio A única coisa que a gente pode fazer É Tratar Dessas verrugas Até o organismo da ave Desenvolver Evoluir esse anticorpo Para combater o vírus Quando a ave morre por conta da boba viária Ela morre simplesmente por infecções causadas Por contaminação Desses ferimentos Que está na face da ave Sei lá Onde estiver Até no pé tem ave que sai Entenderam agora Como as coisas são simples De a gente mexer De a gente fazer E as vezes a gente bota um bicho de sete cabeças E não é Não inventa Ai fulano disse que é bom dar isso É não sei o que Quebre nela Então você vai dar um antitérmico E você vai fechar Por isso que Vem cá Vem cá Vem cá Para a boba viária Nada melhor do que Iodo 10% Você Tem farmácia que vende Mas se não vender Vai ter em loja veterinária Iodo 10% O que tem em farmácia é 2 Não vai servir bem Bota em cima do ferimento Tu vai ver Que essa ave Ela vai melhorar Muito 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 Porque Fechou ali Não Não vai ter porta para a bactéria Evoluir Entrar ali Para a corrente sanguínea E contaminar a ave Então o que Acaba matando a ave Não é o vírus da boba Mas é a contaminação Pela corrente sanguínea Ali Das infecções Que acaba Fracando muito a ave Causando muita dor Irritação Febre A ave não come A ave não tem uma vida bacana E ela acaba Morrendo por conta disso Entendeu Então Se sua ave Está com boba Aviária Está com os carocinhos Bem pequenos Nem ferimento fez Deixa de boa Esquece Deixa ela Que você vai ver Como a ave Vai se recuperar bem E as vezes A ave está com carocinho Foi só uma picada De um mosquito Que nem transmitiu a boba É só Uma reação Que a gente não tem alergia Tem animal Que também tem E isso aí Vai mostrar Vai fazer uma bolinha E essa bolinha Nem sempre vai ser a boba Aviária Entendeu Então é essa questão De que as vezes A gente querendo ajudar Porque todo mundo Que quer ajudar Nem sempre ajuda Por conta disso Ah eu quero ajudar A minha ave Aí dá um remédio hoje Mais tarde do outro Quando pensa A ave está beba Já doidona Entoxicada E ela morre Não é nem por conta Da infecção Não é por conta Da boba Nada É por conta Que tu deu muito remédio Para a tua ave Aí a ave Começa a secar A titela A ave Começa a ficar doente A ave Começa a ficar Mais triste ainda Tu entoxicou a ave Ai Rodrigo Mas eu odeio vitamina Sim É porque Vitamina Se fosse assim Eu ia virar O incrível Hulk Ia beber um fraço De vitamina De uma vez só E oita E ficar bombadão Incrível Hulk agora Vou sair Dando pinota De todo jeito Não é desse jeito A vitamina Ela é muito boa Principalmente A B12 Vitamina D Vitamina E Complexo A Mas tudo Na medida Certa Porque se você Exagerar Não vai ter o mesmo Efeito Vai ter um efeito Colateral E se você Der de menos Também Não vai dar bom Porque a ave Não vai ter ali Um condicionamento Bacana Para poder evoluir E para poder Que essa vitamina Venha agir De forma correta No organismo dela Não é simples De entender pessoal Então vamos Deixando de lado Ai fulano Diz que é tal coisa Beleza Qual a base Fulano tem para isso Só a palavra dele Valo Vocês acham Eu não acredito Muito em palavras Não Eu acredito muito No que a pessoa Faz e funciona É como o cara Chega aqui Rodrigo Olha Vou te ensinar Como é que tu vai ficar Milionário em uma semana Espera aí Tu vai me ensinar Tu vai ensinar Como é que eu fico Milionário Num mês Ah Eu só vou fazer Uma pergunta para ele Tu é milionário Não Oxente Faz quanto tempo Faz dois anos Tu não é milionário O que é que tu faz Tu ensina para os outros Como ficar E tu não fica É como um médico Vai passar um medicamento Só passa para os outros E para ele Ele não vai saber O que é Claro que vai Né Então vamos ficar atentos No que as pessoas Fazem Porque falar Meu filho É bom demais Encher É igual o cara Quando está querendo conquistar Na adolescência O homem é conversador A mulher é conversadora Para querer conquistar O outro Ou para querer Conquistar um amigo Uma amiga Ou para querer Algo que alguém Possa fazer por você Um favor Você chega e enche Ali de Palavra bonita Mas o que tu está fazendo É totalmente o contrário Do que tu disse Eu vou acreditar Em que Como que você fez É dessa forma Que funciona É isso que a gente Tem que observar Eu sempre observo isso E espero que você também Então se alguém Chega para mim Rodrigo faz isso Eu peraí Será que fulano faz isso Como é que fulano faz isso Ele tem um resultado Na vida dele Nos animais dele Na criação Não sei lá Onde for Tem Então bora sim Bora que estamos juntos Beleza E é assim que funciona Meu amigo Eu faço Eu falo aqui O que dá certo para mim E quem aí Quiser tomar como referência Fica à vontade Um forte abraço Que Deus abençoe E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E aí